Olá nós vamos fazer mais um vídeo dessa semana esse aqui foi a técnica do tijolinho que é uma uma representação de tijolo estofado e vegetação piso também a representação aqui foi de cimento queimado e aí são algumas técnicas como trabalhamos em aula primeiro eu passei o desenho para o papel ficando na parte de trás e colocando novamente sobre o papel e aí eu recortei os elementos para que eu possa usar isso como máscara então eu vou colocar o desenho recortado aqui na na minha área rolinho de fita crepe mesmo só para que ele proteja na hora de passar a caneta nós vamos passar a caneta na na parte de trás aqui do sofá então eu uso esses rolinhos de fita crepe para ajudar a fixar o desenho fixamos aqui fazer os ajustes o vasinho também tem que proteger é um vasinho de cerâmica tem esse desenho mais diferenciado e aí eu vou proteger a área do tijolinho com a fita crepe como eu sempre faço tirando muito bem a cola da fita como sempre eu vou fazer uma área menor para que vocês tenham uma ideia tá atingindo um pouco aqui do vasinho mas não tem problema aqui faltou um pedacinho vamos completar bom eu escolhi para fazer a cor do tijolo e eu vou fazer um pouco de a caneta sinuarte número 522, mas pode ser a Magic Color WG1, como foi passado. Bom, tem que preencher toda a área. Essa caneta tem uma tonalidade mais alaranjada do que a WG. Segura essa parte para passar. Tem que passar rapidamente, precisamente, essa última parte aqui, vou passar com a régua. Para que fique melhor. Vejam, eu não protegi o pezinho, porque ele vai ser feito por último, não tem necessidade de proteger. Bom, deixa secar essa parte, e eu não passei giz pastel na área colorida, eu apenas apliquei a parte de sombra. Nós vamos considerar esse lado direito aqui como sombra. Então, a luz está vindo da esquerda para a direita, exatamente como eu tenho essa situação aqui de luz. Eu tenho uma luz aqui na minha esquerda, então, eu vou fazer essa representação. Eu tenho que escurecer o lado esquerdo, desculpe, o lado direito, para ficar melhor resolvido aqui. Então, ainda com o sofazinho protegido, eu vou usar ou giz pastel cinza, ou apenas giz pastel preto. Mas, lembrando, que se você usar o giz pastel preto, tem que passar com bastante cuidado, usar pouco material, mesmo cinza. Então, eu não esfrego o giz pastel direto no desenho, eu passo no algodão, né? Passo no algodão. Passo no algodão. E vou trabalhar com o giz preto ou o giz cinza. Então, eu esfrego nessa área, olha, veja. E aí, eu vou aplicar lá. Bom, vocês em casa devem ter cuidado de secar bastante, porque a caneta, ela borra. Então, vamos escurecer essa área da direita aqui. Se for o giz preto, tome bastante cuidado para não colocar muito material, não exceder com material. Aqui na parte de baixo, eu vou proteger com papel e, principalmente, na parte de baixo do sofá, eu vou passar mais giz, porque é nessa área que eu tenho mais sombra. Mais um pouco. Estou cobrindo aqui com papel, usando o próprio papel como máscara. Bom, é o suficiente. Agora, eu tenho que traçar com a canetinha preta, estabilo, ou uma caneta nanquim, ou a caneta que você utilize para essa representação. Então, ela tem que ser fina, nós vamos fazer os acabamentos do tijolo com a régua. Traçando o tijolinho. Vejam que eu nem me preocupei muito de traçar anteriormente, eu só fiz umas linhas horizontais, porque agora eu vou simular esse tijolo como se eu estivesse desenhando em projeto. Porque é dessa forma que a gente desenha o projeto, com essa simulação estruturada mesmo, com a caneta. Então, passando as linhas. Aqui embaixo vai ficar um pedacinho. E a gente finaliza nas horizontais, agora eu vou fazer linhas verticais, simulando mais ou menos a medida do tijolo e pulando uma linha. A vegetação eu vou fazer por último, então, veja, eu estou fazendo, traçando o tijolinho como se aqui não houvesse vegetação. Pulando uma linha. Isso aqui demora um pouco, o vídeo vai ficar um pouco longo por conta disso, mas tudo bem. Veja, ó, vai quadriculando. Esses manchados da caneta é que dão essa sensação de... Algumas canetas já estão falhando, né, são mais velhas, mas mesmo assim elas dão o efeito. Então, vamos lá. 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 na linha de baixo 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 finalizada essa parte eu tenho que fazer agora o sofá então eu tiro essa máscara com bastante cuidado e eu posso usar essa aqui olha, lembrando que eu passei fita adesiva na parte de trás para que a máscara fique impermeabilizada e aí eu uso a própria máscara aqui como molde para eu fazer o término do trabalho então fixa aqui encaixa bem no lugar bom, eu usei vou usar uma caneta amarela pode ser Magic Color ou uma caneta amarela qualquer que vocês tenham disponível e eu vou preencher e eu vou preencher bom, alguns alunos pediram para que eu fizesse a mão livre em aula eu passei essa máscara a mão livre é possível fazer também então só para mostrar você tem que fazer o preenchimento com cuidado passar rapidamente a caneta porque ela pode borrar não se importar com as marcas que ela deixa porque é isso a caneta tem esse comportamento cuidado para não provocar muitos borrões e aí está passada o vasinho é somente com giz pastel eu vou tirá-lo daqui você pode aplicar com grafite, giz pastel é importante que você tenha sempre a referência da imagem que você observe uma imagem do real para estabelecer qual é a área de luz qual é a área de sombra então aqui, olha no meu vasinho ele tem sombra projetada por essa forma do lado direito porque ele está recebendo luz do lado esquerdo então todo o volume dele de sombra vai ficar para o lado direito e é só um pouquinho no sofá eu também vou usar essa referência de sombra então nessa parte do sofá ele está recebendo um pouco de luz é o braço do sofá então na parte interna o braço ele está recebendo sombra então a sombra vai ficar contrária nesse caso aqui então tem sombra do lado esquerdo e um pouco de luz do lado direito aqui também esse braço projeta uma sombra e a parte interna também do estofamento fica escura então olha aqui do lado esquerdo eu vou usar giz pastel escurecendo com bastante cuidado veja, exceder um pouco se exceder um pouquinho eu apago olha, essa é uma manchinha típica do papel já existia um detalhezinho assim no papel então é preciso ter bastante cuidado com isso mas não é nada que comprometa o desenho o pessoal acaba por conta dessas manchinhas descartando o desenho a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso porque o prejuízo não é também tão devastador assim então aqui onde ficou um pouquinho mais de giz pastel eu vou apagar e vejam tem uma parte interna aqui dessa do braço que é mais escurecida também olha, lembre-se de secar muito bem a caneta que é a que não deu muito tempo dessa secagem né só pra gente evidenciar esses volumes bom com um lápis que pode ser um lápis cinza ou amarronzado eu vou evidenciar um pouquinho essas manchas pra definir um pouco mais os contornos do sofá então mas vejam não é um contorno absoluto ele faz um degradê pra que a gente tenha um pouquinho deste volume pode usar lápis cinza aqui no caso eu tô usando um marrom mais escuro que é o que eu tenho disponível aqui mas pode ser cinza ou até mesmo um preto então estou evidenciando um pouquinho a forma aqui do do braço do sofá faço isso desse lado também olha pra que a forma dele fique evidenciada ele projeta uma sombra aqui na parte de baixo tá ok eu tô eu tô aqui que eu tô Só para evidenciar, então, essa parte de estufado, de um material um pouco mais opaco, e aí eu faço o acabamento com a canetinha preta, para deixar a forma bem estruturada. E aí E aí E aí Só para fazer o acabamento. Bom, aqui no vasinho, nós fizemos a vegetação. A vegetação foi feita com pontilhismo. Eu fiz uma forma com lápis, uma forma um pouco mais arredondada, simulando um buchinho. Um buchinho é uma vegetação que pode ser recortada, tem características de topiaria. E aí, com pontilhismo, partindo dos verdes claros, sempre do verde mais claro para o verde mais escuro. Essa forma também, do lado direito, ele terá, será um pouco mais escuro. Veja, olha. Pontilhismo. Então, eu junto um pouco mais os pontos do lado direito. E aí, eu posso colocar uma caneta mais escura. Eu estou usando Magic Color. E aí, fica à vontade a tonalidade que você for usar. O pontilhismo, ele dá rapidez, né? Você consegue fazer a vegetação com rapidez. Então, olha, do lado que é mais escuro, eu junto mais os pontos. E aí, ele já naturalmente vai escurecendo. E aí, eu vou colocar um pouco mais escuro. E aí, eu vou colocar um pouco mais escuro. E ainda assim, com o lápis... Com o lápis verde, eu posso ainda fazer aquelas linhas, né? Juntar um pouco as linhas, formando o emaranhado que a gente comenta. E agora, fechando um pouco mais os pontos aqui, pro lado direito. Se você quiser, ainda você pode trabalhar com um pouquinho de sombra aqui no vasinho, que fica bem interessante. O ideal é que você consiga fazer um pouquinho disso, né? Juntando aqui um pouquinho da área de sombra. Bom, para piso, nós vamos usar giz pastel cinza. Como eu usei esse preto, né? Como eu usei esse preto, né? O algodão preto, eu vou fazer um cimento queimado aqui. Então, embaixo do sofá, no piso, tem um pouquinho mais de sombra. O cimento queimado é essa projeção de sombra e levemente manchada. Ele não tem regularidade. Bom, nessa parte é só isso. E finalizar com os pés, né? Do sofá que não foram feitos antes, mas que foram marcados. Com a canetinha preta. Ele tem um pouquinho de pé palito, né? Aí é só tirar a máscara. E quando nós vamos fazer de pé palito, né? E aí, vamos lá, a máscara. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tira um pouquinho o papel aqui, mas depois você pode recortar o desenho. Você pode recortar o desenho. Bom, esse foi o desenho dessa aula e na próxima semana nós vamos fazer a janela.